Música Voltamos ao palanque presidencial do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios. De lá o repórter Ricardo Carandina tem ao vivo mais informações. Carandina. Bem aqui na Esplanada dos Ministérios as arquibancadas já estão totalmente ocupadas pelo pessoal que veio. Pessoas que acordaram cedo e vieram aqui acompanhar o desfile de 7 de setembro. O desfile que comemora os 190 anos da independência do Brasil. E esse desfile todos os anos ele tem um tema. O tema deste ano é Brasil um país de oportunidades. Todos os edifícios, sedes de ministérios aqui na Esplanada ganharam um painel com uma mensagem alusiva a este tema. E quem vai abrir este desfile carregando a tocha do fogo simbólico é a judoca Sara Menezes. Ela que foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres este ano. Foi a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro para o Brasil no judô. E foi portanto medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos. Ela abre o desfile que vai ser encerrado depois. A previsão de duração do desfile é de mais ou menos uma hora e meia. O desfile vai ser encerrado pela Cavalaria dos Dragões da Independência. São 250 cavaleiros dos Dragões da Independência que encerram portanto daqui. Depois de uma hora e meia o desfile aqui na Esplanada dos Ministérios. Agora a gente vai conversar com a repórter Carolina Monteiro que tem outras informações. Carolina. Ricardo, eu converso agora com o Alexandre Toledo. Ele que é comerciante. Veio com a família assistir o desfile. Por que você veio aqui? São costumes desde a época da escola, da família. Meus pais me traziam e eu acho bonito. É um momento cívico que a gente realmente deve participar. E faz parte da gente isso. Lutar, participar. E eu acho muito bonito o desfile em tudo. E você vem acompanhada da sua filha Maria Clara que hoje está com 5 anos, mas ela já vem há um bom tempo aqui, né? Já desde os 3 anos de idade a gente participa, a gente vem e ela gosta muito também. Então para a gente é um momento de lazer, de prazer. Vamos ver se a Maria Clara fala com a gente. Ela está um pouquinho tímida. Maria Clara, você gosta muito de vir aqui assistir o desfile de 7 de setembro? Gosto. O que você mais gosta? Do avião. Ah, do avião. Já já eles vão passar. Gente, muito obrigada. Tchau.